Olá, está no ar o Boletim Informativo do CBP, um resumo do que aconteceu no terceiro dia do 38º Congresso Brasileiro de Psiquiatria, aqui direto do Centro de Eventos Fiergues, em Porto Alegre. O penúltimo dia do CBP foi repleto de atividades de altíssima qualidade. Teve aulas de atualização em psicofarmacologia, onde os participantes puderam aprender mais sobre farmacocinética e farmacodinâmica no século XXI. Por que a depressão agrava as doenças clínicas, os fatores de risco, diagnóstico e intervenção precoce nas psicoses? E ainda, como a tecnologia pode ser usada a favor da prática clínica? No período da tarde, tivemos temas como fronteiras no diagnóstico e tratamento do transtorno bipolar, e espiritualidade, psiquiatria, psicoterapia e desafios do mundo atual. Também foi realizado o fórum FENAEND-SM e ABP, sobre competências familiares na doença mental e seus desafios. O Departamento de Psiquiatria da Infância e da Adolescência da ABP apresentou seu simpósio com as mais recentes pesquisas na área. Foram 20 mesas redondas com temas diversos. Realmente, uma sexta-feira de muito conteúdo e qualidade. Bom, e aqui no estúdio da ABP, durante o dia, recebemos diversos médicos renomados. Eles falaram um pouquinho sobre as expectativas para Fortaleza no ano que vem. Fortaleza é um lugar maravilhoso, né? Primeira coisa que o Nordeste é sempre um lugar acolhedor demais, um lugar muito bonito. Então, a gente vai contar, além de uma programação científica de ponta, um congresso brasileiro de psiquiatria muito maior do que o atual. Eu acredito que nossos enfrentamentos de hoje já terão sido superados em muitos dos obstáculos. Teremos um crescimento maior, maior proximidade com o que a gente conhecia do usual Congresso Brasileiro de Psiquiatria. Teremos mais participantes presenciais e isso vai nos enriquecer muito. Então, alguns atropelos que a gente pode ter hoje com a tecnologia que nos aproxima, mas às vezes dificulta um pouquinho, estarão superados. Então, eu acredito que teremos muito mais colegas para compartilhar esses momentos presenciais. E, por óbvio, vou estar lá e, com certeza, pensando muito no trabalho realizado tanto na vida prática, nas observações científicas, nas relações com os meus pacientes familiares para além, nas associações. Então, eu acredito que a gente vai ter um momento muito legal em Fortaleza. Está todo mundo convidado e só pode ser incrível. Se esse aqui foi um sucesso, a gente imagina que ano que vem a pandemia vai estar mais controlada e aí a gente vai ter uma outra cidade com outra característica, né? Que é Fortaleza, com um centro de convenções também tão bom quanto esse. Mas a expectativa é que seja, assim, muito maior, muito melhor, né? Nós ficamos muito isolados e a gente sabe o impacto dessa pandemia na saúde mental do indivíduo, no consumo de drogas, houve um aumento muito grande em relação às doenças mentais, a novos casos de transtornos e também a consumo de todas as drogas. Então, sair dessa pandemia com tudo controlado, com as respostas sanitárias adequadas, estarmos juntos para discutir ciência deve fazer toda a diferença novamente na nossa vida. É a minha expectativa. Vamos agora com o nosso repórter Diego Schoeng. Ele vai trazer para a gente mais informações justamente sobre a 39ª edição do CBP em Fortaleza. Olá, Lucas. Olá a você que está acompanhando aqui a última edição do Boletim CBP ao Vivo. Lucas, eu trago agora informações sobre o CBP de Fortaleza, que vai acontecer dos dias 5 a 8 de outubro do ano de 2022. Aqui no CBP de Porto Alegre, os participantes interessados em se inscrever, seja estudante ou médico ainda não associado da ABP, tem que procurar esse stand aqui. Aqui, toda a equipe da ABP está pronta para passar todas as orientações e também os pacotes oferecidos, não só como do CBP, como também dos eventos da ABP que acontecem ao longo do ano, tanto presenciais como híbridos. É só procurar aqui bem na entrada, antes mesmo de chegar aqui na parte de inscrições, que os participantes vão ter acesso a todas essas informações e vão poder escolher aí qual o combo vai poder atender melhor. Isso no caso dos associados. No caso dos participantes que ainda não estão associados à ABP, aqui nesse stand também ele consegue ter acesso a todos os detalhes para garantir a sua vaga no CBP de 2022. Eu volto com você aí no estúdio, Lucas. Muito obrigado pelas informações, Diego. Bom, e eu vou te apresentar agora alguns motivos para você estar presente em Fortaleza no ano que vem. E aí, Fortaleza. Bom, aqui ao meu lado está o Diego Schoeng. A gente está aqui finalizando a cobertura do ABP TV que fizemos durante esses três dias. Lembrando, né, Diego, que amanhã tem mais CBP até o meio-dia. Exatamente, gente. Olha, foi um prazer estar aqui com você em mais um ano aqui no CBP. Espero que você tenha aí se informado através do site da ABP, no CBP Express. Nós temos as três edições aí dos três dias aí do CBP. Ano que vem a gente está de volta também com a cobertura aqui da ABP TV de mais um Congresso Brasileiro de Psiquiatria. E como você viu, vai ser em Fortaleza, no Ceará, né, Lucas? Exatamente. Mais informações sobre a programação, sobre o dia de amanhã, você encontra no site cbpabp.org.br. Até a próxima. Tchau.